Para você, o fato do Campinense vir, digamos assim, com alguns desfalques, na verdade, o dia poupa jogadores porque o objetivo é o Campeonato Paraibano, tem jogo contra o CSP no fim de semana. De alguma maneira, tira um pouco da intensidade do time deles, pode facilitar o jogo para o Cruzeiro ou não é bem assim, o futebol é os 90 minutos mesmo? Nós temos dois bons exemplos aí na Copa do Brasil. O esporte foi desclassificado pela padecidência em casa e o Goiás foi desclassificado pelo River do Piauí em casa. A gente já tinha essa informação, vamos ver se ela realmente se confirma. Nós tivemos a oportunidade de jogar lá contra a equipe reserva deles e não foi um jogo fácil. Agora, a estratégia de se colocar reserva ou não na competição é um direito do treinador deles. O Cruzeiro valoriza a Copa do Brasil, o Cruzeiro quer seguir adiante. O foco é no Cruzeiro. A opção, eu repito, de optar, a opção de jogar com reserva dos titulares é do Diário. Dois jogadores de mais contenção e dois meias mais abertos, o caso do Alano e também do Elber na partida. É isso também, um pouco da mudança de filosofia de jogo? Os dois de contenção, você está falando do Romero e do Henrique? Eu penso, eu vejo o Romero com a característica mais de primeiro volante, conversei com ele, assisti a vários jogos do Vélez, especificamente três jogos em que ele jogou com Somoça de primeiro volante, o Ariel pelo lado esquerdo e ele pelo lado direito como segundo. Tive a oportunidade de conversar com ele e perguntei se já tinha feito aquela função, ele falou que sim, e daquilo que ele me mostrou nos treinamentos, eu fiquei feliz com a resposta dele e vou trabalhar com ele como primeiro. O Henrique pelo lado direito também é uma função que ele já fez no Santos, quando jogou com a Aruca, se não me engano foi campeão da Copa Libertadores pelo Santos com o Muricy jogando como segundo volante. Então são dois jogadores que estão acostumados a fazer aquela função. Pelos lados, tanto o Alano como o Elber também são específicos daquela posição e o que a gente busca é que o grupo tenha aposta é principalmente na intensidade e a gente buscou contar com aqueles jogadores que nesse momento estejam no seu melhor momento técnico e físico. Na sua concepção, o que será importante para o Cruzeiro amanhã? É fazer um gol antes dos 15 minutos para dar uma aliviada, para dar aquela quebrada e ainda possível retranca do campeonato? Mas o importante para mim amanhã para o Cruzeiro é ter alma para jogar. Essa questão de sair na frente ou não sair na frente são detalhes que muitas vezes você não tem o controle dele no jogo. Nós temos o controle do nosso rendimento, da nossa performance e nós estamos focados nisso. É claro que você ter a dominância, a predominância do resultado, você sair na frente é sempre benéfico. Se você olhar as estatísticas, elas mostram que em torno de 70% das partidas, as equipes que saem na frente, elas acabam vencedoras. Mas também tem os outros 30% aí que a gente prefere não fazer parte deles. Agora fundamentalmente para mim o ponto primordial amanhã é que a equipe tenha alma para jogar. É bom também para você que está nessa condição de permanente do Cruzeiro ser elogiado pela turma que está aí, pela rapaziada que vai levar esse trabalho contigo até o fim do ano? A posição de treinador interino, ela tem uma autoridade que ela é concedida. Eu sempre acompanho, sempre que acompanhei as situações em que os clubes tiveram um treinador interino por um determinado período, o que sempre ficou mais claro para mim é o seguinte, o treinador ele conquista autoridade. Muitas vezes o treinador interino a ele é concedido a essa autoridade pela direção para que ele dê prosseguimento no trabalho por um período de tempo determinado. Desde que eu vim para o Cruzeiro eu procurei criar a minha autoridade profissional, estabelecer a minha autoridade profissional junto aos jogadores, junto aos outros membros da comissão técnica e junto à direção. E na medida que você estabelece isso de uma forma muito direta e profissional, fica mais fácil de você estabelecer um ambiente de trabalho onde todo mundo esteja comprometido. Eu tenho os meus conceitos de futebol, para mim o treinamento tem que ser o mais específico possível, sempre posicionado para repetir rotina de lugar, para poder ganhar entrosamento. E sempre que existe também essa modificação no ambiente, o jogador também por si só ele se acaba despertando para uma possibilidade futura, quem não vinha jogando acaba despertando para aquela possibilidade de participar e isso naturalmente eleva a qualidade do treinamento. Música 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 Música